Fala, meus queridos e amados seguidores! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Lorena Rodrigues? 100%, amor! Hoje o vídeo está especial para vocês, sabe por quê? Por quê? Tem convidado especial, Lorena! Mas o que será? Eu quero chamar aqui com vocês a Masterchef, ela faz bolos maravilhosos, uma confeiteira top das galáxias, chefe Léo Oliveira! Vem cá, palmas! Oi, gente! Que lado que eu fico? Falei lá na minha casa! Oi, pessoal, estou feliz de estar aqui! Seja bem-vinda no canal! Obrigada, gente! Obrigada, a gente vai fazer uma coisa bem legal! Hoje ela veio trazer aqui um bolo maravilhoso, que eu falo para vocês que eu comi demais, a dieta já foi para a Tioca! Já foi para a Tioca! Que é um bolo de brigadeiro confeitado! Brigadeiro confeitado! É! Uma massa diferente! Especial! Um brigadeiro super diferente que você vai aprender! Cremoso! Cremoso! Muito bom! Vai ficar top demais! Top! Né, Léo? Top de vídeo! Vamos lá, então? Vamos! Então, bora trabalhar! Começando! Tchau para vocês! Vem, cadê a farinha? Aqui! E aí, Léo? Música 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 Então vamos lá, gente! Iniciar hoje uma receita da Chef Léo, um bolo maravilhoso de chocolate, né? Um bolo especial de chocolate. Especial de chocolate, tá? Pão de ló para fazer bolo confeitado. Isso, é uma massa amanteigada, tá? Com certeza! É uma massa amanteigada para ela suportar um pouquinho mais o peso do nosso ancheio. Então, para iniciar, gente, nosso bolo de brigadeiro hoje, né? Quem esqueceu de falar? Isso! Brigadeiro confeitado hoje, tá? Brigadeiro confeitado, tá? Com a Chef Léo. Então vem cá, Ben, que eu vou mostrar para vocês o que nós vamos utilizar. Vem cá! Então aqui, gente, eu tenho 230 gramas de farinha de trigo, 270 gramas de açúcar. Pode ser refinado também? Pode ser cristal, Léo? Pode ser cristal refinado. Qualquer um dos dois, tá? Aqui eu tenho 200 gramas de manteiga, deixa em temperatura ambiente. Foi dica sua, Léo, não foi? É, foi sim. Não pode estar derretida e nem gelada demais. Então, temperatura ambiente, mas ela tem que estar firminha. Então tá bom. 200 gramas é um envelope daquele, ok, Ben? Certinho, né? Sem mistério, tá? 200 gramas, aqui eu tenho 4 ovos em temperatura ambiente também. Aqui, Léo, quanto que eu tenho de amido? Meia xícara de amido. Meia xícara de amido. Chocolate? 3 quartos de xícara. Olha, aqui eu estou usando 32%, tá, querida? Você pode usar 50%, que não tem problema também. Aí uma colherzinha de fermento em pó e uma xícara de leite. A minha xícara tem 200 ml, ok, querido? Sim, beleza. Para tudo aqui, 200 ml. Então, para iniciar, vamos iniciar? Vamos, vamos iniciar. Peneirando, então, ó, farinha. Pode colocar tudo junto, tá? Ó, farinha. Dá uma peneiradinha. Agora aqui já vem, ó, tudo junto, tá? Amido. Amido de milho. Isso. É, o fermento. Olha, e por que que você peneira? Para incorporar, tá, isso aqui, ó, porque para ficar mais fofinho o nosso bolo, tá bom? Então tá bom. Então, ó, já deixa tudo peneiradinho. E agora nós vamos, então, começar na batedeira, tá bom? Vamos bater, então, a manteiga, pode ser margarina também, tá bom? Pode ser margarina? Pode ser. Então, a gente vai bater, então, a manteiga ou margarina com o açúcar na batedeira até ficar aquele creme fofinho, aquele creme branquinho, tá bom? Então, beleza, então, vamos embora. Eu vou ajudando, tá, amor? Porque eu vou só auxiliando. É, isso. Estou dando uma força aí. Estou dando uma força. E agora aqui o açúcar. O açúcar. Pode pôr de uma vez. E vamos bater isso daqui. Diego, mexe aqui nessa sua batedeira. Vamos lá. Eu vou contar um segredo para você. Então, pai. Conta, ela desmunhecou aqui o meu bolo. Eu tive que desparafusar, colocar tudo no lugar. Saiu isso aqui? Saiu, entortou. Obrigado, viu, Oscar. Nossa Senhora da Aparecida, tá? Vai lá, Léo. Pode ir. Dá bola. Pronto aqui, Diego? Fechou? Agora eu vou colocar os ovos um a um, continua batendo, tá bom? Tá, velocidade média mais ou menos. É, velocidade média, depois a gente aumenta. Vamos só mostrar em que ponto que bateu o pãozinho. Ah, deixa eu mostrar e levanta aí, Diego. Olha só que bonito que fica. Fica mais clarinho, né? É, clarinho, só para misturar mesmo, tá? Então, fechou. Vamos lá. Vou misturando agora. Manda bala. Fechou, Léo? Fechou. Deixa eu dar uma dica. Eu já falei isso em um outro vídeo meu lá no meu canal, mas eu vou falar aqui também, tá bom? Se ele talhar, por exemplo, abre aqui para mim, levanta para mim. Olha, tá vendo que ficou feio, talhou, não sei o que. Não se preocupa, Diego. Não se preocupe. Eu vi o que você falou no vídeo lá. É, eu falo, né? É, isso aí. Não se preocupe não, na hora de colocar os secos aí, sai tudo, tá? Quer tirar daqui? Vamos tirar, põe aqui, fica melhor. Agora eu vou mexendo aqui, se você tiver uma xicrinha só para mim, porque tá aqui, ó. E aqui agora, olha só, eu vou intercalar agora os secos, tá bom? Com o leite. Então vamos fazer em três etapas aí, mais ou menos. Eu já posso colocar aqui sem problema nenhum, vou colocar. Vou misturando. Aí você vai perceber que não vai mais aparecer esse aspecto talhado, tá bom? Ó, misturou um pouquinho, já põe um pouquinho de leite. Vamos fazer isso em três etapas. Tá. Ó, Diego, sabe aquela parte que eu falei que ia sumir o talhado? Olha aqui que já, ó. Fechou? Fechou. Bonita, hein? Pronto, agora é só colocar na nossa... Você tá com uma assadeirinha de 20, né? 20 centímetros. 20 centímetros, untada e enfarinhada. Enfarinhada. E agora a gente coloca aí. Lembrando que o forno já tá pré-aquecido, tá, gente? É, 180 graus colocou lá? 180 graus. Quanto tempo você deixa o bolo, Léo? Esse amanteigado, ele demora uns 40 minutinhos. Se fosse pão de ló, era de 30 a 35, tá bom? Mas sempre é bom fazer o teste, né? Porque varia de forno pra forno, tá? Mas nunca espeta antes do tempo, né? Espera um pouquinho, dá uma batidinha em cima do bolo, assim, se ele estiver firme. Aí beleza, aí você vai lá e espeta. Se você estiver assim, molinho, não mexe não. Com certeza. Deixa pelo menos passar uns 35 minutos. É. Não faz nada antes, não. É verdade. Bom, seguro pra você. Tá, segurei. Olha que massa linda. Tá pronto, vamos levar pra assar? Vamos levar pra assar, enquanto isso depois a gente vai fazendo o recheio. O recheio pra esse bolo aqui. Então vamos lá. Agora vamos pro recheio. Vamos lá? Só lembrando que é um brigadeiro cremoso, tá bom? Tá. Então tá, vamos lá. Então vem cá, Benho. Filma aqui. Então vamos lá, gente. Pra fazer o recheio eu vou utilizar duas caixinhas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, meia xícara aqui, ou chocolate, 32%. Duas colheres de sopa de manteiga, pode usar margarina também, tá bom, gente? E aqui? Quatro colheres. Quatro colheres de amido de milho. Colheres de sopa? Colheres de sopa. Muito bem. Então, Leal, vou pegar uma panela pra você, que você inicia aqui em cima da bancada. Nós vamos iniciar misturando, tá? Os secos também no leite condensado. Você sabia que é mais fácil você dissolver os secos no leite condensado? Principalmente o amido, né? Principalmente, né? Porque senão ele vira pelotinha, né? Com certeza. Então, vamos lá. Leite condensado. E eu já vou colocar o amido aqui, então, tá? Então, enquanto a gente já mexe aqui, pode até colocar o chocolate junto, que aí já dissolve os dois, tá bom? Vamos lá. É verdade que o chocolate, quanto mais cacau, parece que é mais difícil dissolver, né, Bem? É mais difícil, ele é mais seco, né? É, exatamente. É, isso aí. Beleza, olha. Já foi, tá? E agora eu já posso colocar, então, a manteiga ou margarina e o creme de leite. E depois disso, a gente já leva ao fogo. Então, a gente vai mostrar lá, né, Diego? Com certeza. Vamos sujar aqui. E aqui já tá pronto. Agora é só levar ao fogo, tá? E o ponto nós vamos mostrar lá. Então tá bom. Não é ponto de brigadeiro que você quer enrolar, mas assim, de ficar soltando o fundo da panela, não. Ele só vai aparecer o fundo da panela. Então tá bom, então. A gente mostra lá. Copiou, Lorena? Copiei. Vamos lá, Bem. Vem pra cá, Bem. Então, gente, ó, fogo ligado, fogo médio, Léo. Nossa, esse fogo é alto, hein? Esse é turbo. Vamos lá. Olha aqui, mexendo, começar a chegar no pontinho, né? A gente vai mostrar, tá bom? Tá bom. Gente, ó, não precisa soltar do fundo da panela, mas a gente vê o fundo, olha lá. Tá vendo, ó? Dá pra ver? E aí, outro ponto, ó, eu vou jogar em cima e ele vai ficar por cima. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, olha lá. Tudo em cima. Então ele demora pra se misturar. Esse é o ponto, tá bom? Então tá bom. Aí então fechou, desligou o fundo, né? Agora deixa resfriar fora da geladeira, tá bom? Tá ótimo. Não vai comer. Não vai comer. Tá bom? Então, gente, voltamos aqui, ó. Já tem o pão de ló prontinho. Olha a massa, a amanteigada. Show de bola, né? A amanteigada ficou show, hein? Olha que lindo ficou o pão de ló. É uma massa ótima. E agora eu vou cortar aqui, ó, em duas, tá? Em duas partes. Então primeiro eu vou medindo ela assim, ó, na lateral, tá? Onde eu quero que corta. Não vou cortando de uma vez. Então faça um risquinho, vai. Vamos dizer assim. E agora, olha isso. Olha que massa linda. Olha que delícia. Delícia, né? Então, essa vem pra cá que eu vou cortar a outra, tá? Ó, eu gosto... Ah, tem uma caldinha. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Uma calda básica. Deixa eu pegar um pão de linho aqui que eu tô sujando tudo. Uma calda básica de leite condensado, que é uma calda de confeitaria. Então é uma parte de leite condensado pra três de água. Então você colocou meia xícara de leite condensado e uma xícara e meia de água. Fechou. Pegue de bola. A caldinha já tá pronta. A caldinha já tá pronta e agora que a gente vai umedecer, ó. Quem quiser também colocar chocolate na caldinha, pode colocar, tá? Tá. Umas duas colheres de chocolate em pó. E agora nós vamos rechear. Deixa eu já colocar o nosso recheio. O brigadeiro já esfriou. Gente, tem que resfriar esse brigadeiro em temperatura ambiente. Olha o ponto dele, Lorena. Mostra aqui só pra... Ó, olha isso, ó. Tá? Não é ponto de bico, é ponto de creme, ó. Olha que lindo. Certo? Então vamos lá. Vamos aqui. Acho que eu vou precisar de uma outra colherzinha. Vai. É uma espátula? É. Não, aqui posso precisar de espalhar com a colherzinha. Me espalhando. Você quer uma outra dica? Opa. Opa. Porque, ó, que legal. Às vezes você puxa pra cá, ó. Você vem pra cá e o creme vem junto. Não é? Ó. É verdade. Então pega uma xícara com água. E aí você molha a colher e passa assim, ó. Aí ele vai ficando no lugar, tá? Tá? Ou então você vai sem tirar a colher de cima do brigadeiro, ó. Ele não levanta. Olha só. Ó. E aí agora a gente... Tá me aprendendo. Agora outra massinha. Vou colocar essa aqui mesmo. Posso colocar assim. Sempre faça o bolo de um dia pro outro, tá, gente? Porque você recheia ele e molha. Eu gosto até de fazer dentro de aros ou dentro de formas, tá bom? E aí deixa na geladeira de um dia pro outro, porque ele firma melhor, tá? Tá. Aqui a gente tá fazendo aqui ao vivo, na hora. Então não vai ficar tão retinho, não. Sim. Agora a última. Deixa eu colocar a hora. Ui. E a última molha também? Molha. Dá uma acertadinha. Olha aqui pra beleza. Agora eu vou passar assim, ó. Uma camadinha em volta pra grudar os tubetes que a gente vai colocar. E em cima eu decoro com... É assim, eu tenho um mais molinho, tá bom? Que tá mais molinho, ó. Tá morninho, certo? Fica mais mole. E o mais ferminho pra decorar com bico. Pra fazer o bico. É, o mesmo brigadeiro. Então tá bom. É uma diquinha, porque senão você não consegue fazer isso aqui, ó. E pra ele ficar mais molinho? É, aqui, Lorena, ó. Tá vendo? Aí quando eu passo, eu consigo espalhar, tá vendo, ó. Se ele tivesse muito duro, né, eu não ia conseguir. Pra amolecer é só colocar no micro-ondas, né? Ó, põe um pouquinho. Se quiser põe um pouquinho mais de creme de leite também. Ali na hora que você vai levar o micro-ondas, né. A gente põe um pouquinho mais, ele já amolece. Ó, vou usar tubete de chocolate. E nós vamos dar a volta nele todinho, tá bom? Ele vai colando agora. E vai colando. Agora ele cola, ó. Então vamos fazer toda a volta dele. Tá tão na moda esses bolos. Pois é. É, bolo com kitkat, com tubete, tá? E vamos dar a volta no bolo todo. Certinho. Olha isso. Olha que lindo ficou. Que lindo. Agora, vem outra dica. Se acaso não grudar aqui, porque eu não coloquei o doce aqui, tá bom? Não coloquei aqui o brigadeiro. Se não grudar, a gente põe uma camadinha de brigadeiro. Tá bom. Vamos ver? Vamos lá, Lorena. Ó, pressão. Ah, grudou lá, ó. Olha que belezinha. Beleza. Agora é só seguir. Prontinho. Olha isso, gente. Olha que lindo. Tá? Agora é só. Nossa. Pronto. Lindão. Agora? E agora? Ah, deixa eu te falar uma coisa. Eu posso falar de um treinamento de confeiteiro? Com certeza. Gente. Pode falar sim. A gente vai deixar um link aqui embaixo pra quem quiser fazer um treinamento 100% online e gratuito, tá bom? Gratuito. Tá bom? 100% online. É um treinamento para confeiteiro, onde eu ensino bolos maravilhosos, tá bom, gente? E esse daqui é só uma amostrinha do que tem lá. Só uma amostra. E entra lá, gente, de grátis, né, gente? Ah, a gente pode deixar um link aqui embaixo? Pode, pode. E aí o que vai acontecer? Você se inscreve e pronto, já participa do treinamento, tá bom? Com certeza, é isso mesmo. Beleza? Com certeza. E agora vamos tirar uma foto e comer esse bolo? Vamos tirar uma foto e comer esse bolo aqui, porque eu acho que eu estou delirando. Tanto que olha pra chocolate, 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 meu Deus. Estão colocando combinado até agora, né, amor? É, tá bom. Vamos lá então. Vamos pra um negócio desse. E eu fico aqui assim, ó. Você quer pedacinho ou pedação? Não, pode ser um pedaço médio. Um pedaço médio. Aí na hora que vocês forem embora eu corto a metade. Você ataca, né? Então vamos lá, eu vou ter que segurar só aqui. Isso. E... Pera aí. Foi. Então vamos. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Agora não pode cair, hein? Show. E agora, amor? Agora é você que vai experimentar. Pode experimentar, então? Pode. Vamos lá. É agora, gente. Ele nem queria experimentar, coitado. Olha ali essa massa. Tá desmanchando. Olha isso, gente. Que delícia. Minha boca enche de baba, igual eu falo, né, amor? Enche, né? Que misericórdia. Vem cá, Bertin. Ó, ó. Nossa senhora. E aí, bem? Minha filha. Olha o pedaço. Nossa. É uma ignorância que eu vou te falar, viu? Aprova. Perfeito, perfeito essa massa. Você pega um pratinho para fazer, você vai me acompanhar. Vou. Vou cortar um pedacinho. Mas é perfeito mesmo, né? Porque eu estou gravando, não. É perfeito, você não acha? É, é, é. É muito bom, é muito gostoso. Fica bem. Eu achei que você nem ia lembrar de mim. Não, posso dizer de você, querida. Você está citando meus sonhos. Hum! Hum! Olha essa massa. Hum! Vou pegar um daqui, tá? Fique à vontade. Eu adoro chocolate também, tá? Vamos lá, gente. Agora aí eu vou experimentar, hein? Hum! Hum! Essa massa muito boa. Bom demais, hein? Não tenho o que dizer. Agora a gente fica comendo assim, como quer? Ah, e agora? Agora é só Deus. Para ter misericórdia. Tá bom, gente. Maravilhoso, né? Que bacana essa receita, né? Eu queria te dar um presente, posso? Com certeza. Ah, eu trouxe um presentinho para você. Ó. Nossa, também. Olha só. Hum! Que chique. Vem cá, mostra. Ai, que tudo. Agora vamos lá, né? Confeitar bastante bolo, tá? E um aventalzinho. Nossa, que bacana, hein? Gostou bem. E aproveita, né? De novo, se inscrever no meu canal, posso? Com certeza. Uai, vamos falar. Depois desse bolo, pode tudo. Fala do canal, fala do curso, vai ser gratuito. Chefe da Oliveira, gente. Vai lá, tá bom? Tem as nossas redes sociais também, né? Facebook, Instagram. Instagram. E o do curso, se inscreve aqui, ó. Para participar do treinamento para confeiteiros. Segundo treinamento, grátis, tá bom? Online. E se inscreve aí que você vai adorar. Com certeza. Vai aprender a fazer bolo. Hum, bolo, ah, é bolo de festa. Bolo de festa? Hum, hum. Bastante novidade, tá bom? Então não esquece, tá bom? Na descrição do vídeo. Gente, quero agradecer a vocês. Léo, muito obrigado. Obrigado eu. Eu sei que você viajou milhares de quilômetros para chegar aqui em casa. Verdade, gente. Mas valeu a pena, né? Muito obrigado. Obrigado a vocês pela companhia, pela paciência. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, Lorena. Tchau. Tchau, tchau.